E mais de 370 mil estudantes de quase 9 mil cursos de graduação de universidades públicas e privadas vão fazer amanhã as provas do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD. As provas começam a 1 da tarde, no horário de Brasília, em 1.356 municípios. O objetivo do ENAD é avaliar os cursos superiores com base no desempenho dos estudantes universitários, mais informações sobre o exame no site do MEC.